Quem tem que abastecer um carro já sabe. Cada hora é um susto maior que o outro, né? Está nas bombas, nos painéis. Gasolina comum, R$ 2,75. Álcool, R$ 2,05. Neste poço, no bairro do Rio Vermelho, os valores chegam a R$ 2,79 e R$ 2,09. Péssimo. Para mim, que põe combustível quase todo dia, eu trabalho com o carro, fazendo translado, e aí, eu acho ruim. O preço do litro do álcool na Bahia é o quarto mais caro do país. Média de R$ 2,06. A gasolina aparece na 15ª posição, R$ 2,77 aproximadamente. É bom, então, o consumidor preparar o bolso. A falta de álcool no mercado vai provocar um novo aumento nos próximos dias. A Petrobras hoje está importando muita gasolina de vários países do mundo. E está importando álcool dos Estados Unidos. Apesar de estar importando gasolina e álcool, precisa também de uma maior quantidade de álcool para misturar com a gasolina. Resultado, como não tem essa quantidade suficiente, aí começa a faltar gasolina em todo o Brasil. Infelizmente, a gente fica sem poder ter alguma alternativa, porque precisamos trabalhar e o governo não toma nenhuma providência para ajudar para que esses aumentos não aconteçam com tanta frequência, mas não adianta. A gente está vendo uma tecnologia flex jogada no lixo. Obrigado.